Bom dia! Graça e paz para as nossas irmãs, para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre as ameoculcas, que é essa planta lindíssima, né? Tem as folhas verdes brilhantes, é uma planta que requer mais cuidados. Como? Elas não gostam de ficar ao sol, elas gostam apenas de claridade, pouca água, né? A minha estão sendo tratadas aqui na varanda. Essa daqui mesmo, eu coloquei água de pó de café, de borra de café, e elas me deram 11 brotações. 11. São com as folhas verdes lindas. Olha, essa daqui é a minha mais velha, que também está sendo tratada com água de borra de café, e também está tendo um bom desenvolvimento. Essa outra aqui também. E tem uma que eu coloquei em experiência. Ela não está aqui. Eu coloquei ela apenas plantada na areia, para ver se vai dar certo. Mas acredito eu que vai dar tudo certo, sim. Beijos e um bom dia. Quem vos fala é a Ângela, de Campo dos Oitacabes. Tchau. 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 Tchau.